Bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou desmistificar algo que eu vejo por aí sobre óleo mineral, óleo semissintético, prazo de troca. Eu vejo muita informação dizendo que o óleo mineral tem que ser utilizado no máximo 1000 km, já o semissintético pode ser utilizado até 4000 km. Então eu tô aqui com dois manuais da Honda, esse daqui foi da minha Honda Bros 150 2006 e esse daqui é da minha FAN 125 2013. E eu vou começar pelo manual da FAN 125 2013 e aqui tem a informação troca de óleo do motor a cada 4000 km. Esse daqui é o manual do proprietário 125 FAN 2013. Agora buscando a informação no manual 2006 da Honda, referente à troca de óleo, é a mesma coisa, troca de óleo a cada 4000 km. Aqui a especificação era o óleo mineral 20W50 e essa informação aqui que é bastante importante. É isso que às vezes acaba fazendo o uso incorreto. A informação é, verifique o nível de óleo diariamente antes de pilotar a motocicleta e adicione se necessário. Ou seja, o óleo sendo um mineral 20W50 ou o óleo sendo o semissintético 10W30, não importa. Ambos, a troca de óleo pode ser realizada até 4000 km, desde que seja conferido e seja adicionado óleo toda vez que seja necessário fazer essa reposição. Então, quando chegamos na loja, algum vendedor ou algum mecânico informa que o óleo mineral aguenta até 1000 km e que o óleo semissintético aguenta até cada 4000, 5000, 3000, 6000. Isso é só um engano. Basta ler no manual e de acordo com o manual da Honda 2006 e com o manual da Honda 2013, seja o óleo 10W30 ou o 20W50, ambos podem ser trocados a cada 4000, desde que ambos sejam verificados e completados toda vez que necessário. Enfim, chegamos ao final desse vídeo. Eu espero ter contribuído com as informações. Na descrição desse vídeo eu vou deixar bastante link. E não esquece de se inscrever nesse canal, de deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.